Lembrando que sempre dá pra fazer o bug do Ditchman's Glitch Pra passar dessa parte aqui, ó Vou mostrar rapidinho pra vocês, né, mano? É sempre legal mostrar Mas pode ter certeza, rapaz Ó, o bug do Ditchman's Glitch Bug da Striker A primeira Ele faz o bug sem pegar Tiroleso de verdade E a segunda Ele entra dentro da parede Aí você pode passar dos dois Elos gigantes sem enfrentar Ah, nessa parte aqui Eu queria Eu queria TMP, mano Lembrando que um tirinho Mata eles Se eles estiverem voando Caralho, mano Estão vindo de cima Opa, errei Parabéns Ah, fodeu Ele pousou, então não é mais um hit kill Engraçado, né? Fiz merda Nossa, fiz merda demais Meu Deus Caguei Droga Droga Mas que merda, velho Yikes Tem que ser rápido com esses bichos aí, mano Não pode deixar eles pousarem Vai, bicho Pelo menos eles dão munição Eita, caralho Pelo menos eles dão munição, né, mano? Então Fiquei atirar antes que ele pousasse Mano Vem pra cá, arrombado Ele tá descendo, mano Ah, ele pousou Filha da puta Ops Eu vou fugir Fugir, entrar na caverna E atacar tudo de uma vez Inclusive vou ligar o bagulhinho antes Porque daí surge mais bicho Meu Deus Ops Meu Deus Meu Deus Fui cercades Não Tô morto Tá, olha só Vamos aproveitar pra falar Tem aquela manha lá de De tu passar por eles Olhando pra longe, né? Tipo dessa forma assim, ó Lembra que eu falei Na live anterior Do Resident Evil Que se tu olhasse pra longe Os cachorros não pulavam em ti Eu me enganei, cara É dos novistadores Que eu tava me referindo Eu Por algum motivo Eu pensei que se aplicava Aos cachorros também Então isso Isso aplica na verdade Aos novistadores Se tu olhar pra longe Eles não pulam em ti Meu Deus Caralho Eu morri de dó Agora, hein Filho da puta Eu não acredito Eu não acredito Caralho, mano Aí foi mais eficiente Essa muniçãozinha aqui EMP Acho que eu não deixei nada Vambora Agora vai vir mais uma leva Olha lá Olha lá A tecnologia do Resident Evil 4, mano O pior é que não tem nada de especial Nessa animação Eu queria ver como era a animação originalmente, mano Eu tinha impressão de que era a melhor, velho Originalmente no... Ah não Já tá pousado Pelo menos eu levo vários Com esse tiro de shotgun Isso Morre todo mundo Manda de filha da puta Vai dar um cash, hein Aquele... Ah não Pera aí Ai Eu apertei sem querer, mano Esses dois Olha essa porra, mano Dança do acasalamento, mano Que porra é essa? Não Errei Era pra ser coláter, ó Olha o bicho Tá doidaço, mano Ô, louco Tá cheirado demais Caralho Cheiradíssimo, mano Errei Ele caiu no buraco Ah, eu perdi esses bichos, né Eles caíram tudo no buraco Olha O Iron Maiden é muito da hora mesmo Mas eu prefiro Ó, o meu inimigo preferido Eu acho Que é o Garrador Em segundo lugar O Verdugo O Verdugo eu acho muito da hora Todo o conceito dele Ele é assustador pra caralho E o Garrador também Garrador é um assustador Bicho assustador pra caralho Tem uma trilha sonora assustadora É um bicho só aterrorizante Quando tu joga pelas primeiras vezes Tá ligado Tu meio que não sabe direito Como enfrentar ele Ô Sejam sinceros aí, ó Não tenta dar uma de bonzão Não tenta dar carteirada De jogador de Resident Evil 4 Confessa pra nós aí A primeira vez que vocês jogaram E isso, ó Isso não vale pra quem leu o tutorial Tá A primeira vez que vocês jogaram Vocês sacaram que tinha que caminhar Pra evitar Que o Garrador te ouvisse? Seja sincero Sim ou não? Sacaram ou não sacaram? Não tenta dar uma de bonzão, mano Todo mundo já foi noob Toma essas estrelas para ti Abraço Valeu, Vinícius Não dá, mano Eu já deletei os arquivos Eu precisei abrir espaço Pro Resident Evil 4, cara Ah, mano Eu tô satisfeito de ver que Grande maioria das pessoas Não tinha sacado Na primeira vez que jogou Que bom Porque aí Aí é que é sensacional, tá ligado? Até tu se dá conta Ou até tu ver um Um detonado Alguma coisa assim Tu se foge demais Porque o bicho te persegue Muito rápido, sabe? Tu não tem a menor chance de Virar e atirar nele, tá ligado? Ah Pra começar Tu tem sempre um maior Tu tem sempre um espaço Muito pequeno Pra lutar contra ele E isso é intencional, né? É pra dar mais tensão Pro bagulho Aí, tipo Tu tenta evitar ele Tu corre pra cá Corre pra lá E o bicho tá sempre na tua cola Porque ele te ouve Isso é muito foda É um design de inimigo Muito da hora Por isso que é o meu preferido Do Resident Evil 4 Bem-vindo Tem um monte de coisas O que vai comprar? Tá, eu não Eu acho que eu não recarreguei As duas armas Deixa eu ver É É, as três na verdade Eu não recarreguei Porque eu ia fazer o upgrade O que vai comprar? Não, não posso fazer ainda Na capacidade, cara Mas tá tudo bem Na capacidade Ah Ah, já tá no Exclusive A Sniper Olha só que sensacional, mano Agora sim, ó Se liga no Firepower Tá 12, né? 12 de Firepower Vai pra BAM 30 de Firepower Mas, mano Quase três vezes O Firepower Por isso que a A Sniper Antigaça É mais forte Do que a outra Mas a outra É mais prática, tá ligado? É muito mais rápida Ela é melhor A Striker também Vou recuperar a munição Dela aqui Ganhei assim Umas 6, 7, 8, 9 Umas nove balas O Palfire Power O que vai comprar? E a Handgun também O Exclusive da Handgun Por mil pesetas, cara Por mil pesetas? Vou vender Esse bagulho aqui O Exclusive da Handgun É aumentar em 5 vezes A probabilidade de Critical Hit Critical Hit Headshot Essas paradas aqui Eu acho que eu já posso vender tudo, né, mano? Isso é tudo estranho Não vai mais ter Lamparina Mano, 27 mil Caralho Isso é tudo estranho Olha como o olho azul É muito mais raro Do que os outros, mano Ele Ele só dropou Três vezes Uma pra cada Lanterna E mais um Valeu Acho que um desses aqui Eu já posso vender Vou vender essa aqui Porque eu não vou conseguir Completar ela mesmo Vou pagar um bom preço Por isso Valeu Ah não Regenerator e o Iron Maiden Também são muito da hora, mano Eu já posso completar Essa coroa também, mano Cara O Resident Evil 4 É impressionante Ele Ele tem muitos inimigos Muito bons, mano Muitos inimigos marcantes, cara É da... Tipo, é foda Tu vai jogar um Resident Evil 7 Depois Não é a mesma coisa Tá ligado O Resident Evil 7 Tu só vê aqueles mofados Por todo lado O único inimigo bom de verdade É o... É o paizão, né, mano O que vai comprar? Isso é tudo estranho Bam Valeu É, mano É, o Regenerator é muito foda Ah, mano Todos são, velho Acho que não tem um inimigo ruim Nesse jogo, mano Parando pra pensar Tem algum inimigo ruim Ruim eu não tô dizendo Tipo, de chato de enfrentar Mas de sem graça Sabe? Ruim de sem graça Acho que não tem, mano Todos são fodas É por isso que esse jogo É tão clássico, mano Infelizmente o Verdugo Verdugo Ele tem pouco screen time Ele tem pouco screen time, né, mano Talvez até era a intenção dos caras Mas eles tiveram que dar uma acelerada no processo Sei lá Ele virou o braço Ele virou o braço Direito do Do Salazar Mano, eu não vendi a coroa Meu Deus Acho que eu me distraí um pouquinho, mano Eu não tenho granada, cara Vai aqui então, ó Fiu Aí sim Vem, galera Meu Deus Ele subiu muito rápido Mano, esses granados Tão muito rápido, velho O Lula acelerou o passo Que isso, mano Olha os caras tão colados Olha o Critical Hit Olha os Critical Hit, mano Olha os Critical Hit Nossa Tudo bem que eles já estavam com pouca vida, né Então Olha, olha mais um Nossa Eles estavam com pouca vida Então foi só mais um toque, mano Mas vamos ver agora Naqueles próximos Olha lá Olha lá Meu Deus Vou lá O que isso é? Não sei se eu não vendi a coroa, mano Vou lá vender a coroa então, mano Tá, mas eles já estavam com pouca vida, né Então não conta Eu esqueci de pegar essa nota da Ada Então não conta exatamente, né O que vai vender? Isso é Ihehehehe Ah Vou pagar um bom preço por isso Ihehehehe Vambora Ainda tá com o Bug das Strikers Vamos ver pros próximos Inimigos Qual vai ser a chance de Critical Hit Term Critical Hit Terms Por isso que vale a pena Upar a Handgun Às vezes tu acaba economizando Um monte de munição Mais um episódio de O veterano que não lembra Onde ficam os itens O bug da Striker Ele acaba Quando tu passa por alguma coisa Tipo isso aqui, ó Ou acionar uma porta Alguma coisinha Aí, ó Acabou o bug da Striker Daí tem que fazer de novo Tem um ninho de De pássaro em algum lugar aqui Peraí Onde é que tá? Onde é que tá? Que eu não lembro, mano Ali Caralho, acho que eu Acho que esse aí Eu raramente pego, mano Já que é pra descer mesmo Aqui é pra voltar Vamos lá Até que eu tô me virando Melhorzinho agora Com o Teclado e mouse Mais uma curiosidade Pra quem não tinha visto ainda A versão HD Project Tá escrito em espanhol Aqui, ó As palavras Eles botaram Adicionalmente Essas palavras aí Eles escreveram aí Que é um detalhe bem legal Essa parte aqui, mano O que mais me irrita Nessa parte aqui São as armadilhas Meu Deus Ah, af Resgo Olha lá o cara da motosserra, mano Já tá putaço, mano Ô, caralho Aí eu gostei Olha lá Deu Mano, tinha um cara Atrás de mim, mano Olha quanto lula, mano Ó, variedade agora Sai Sai Uh Damn Aquele lá tá resistindo Olha isso Não, não Damn Demorou, mas foi Infelizmente não funciona Nos caras Ah, eles não tem Critical Hit Agora a minha sniper Tá com 30 De Firepower Bam Mais umas duas Ele deve morrer Vamos ver Um tiro Dos tiros Três tiros Três tiros Quatro tiros Meu Deus Já foi 120, mano De Uau 150 150 150 de Firepower, mano Na cabeça Ele não morreu ainda 180 Meu Deus Ah, não é possível Não é possível Não é possível É, 240 de Firepower Isso é um bug Ele fica mais forte Ele é mais forte, esse? Sério? Tá bugado? Que tipo de bug é esse? Não conheço não, mano Não estou ligado Ah, é aqui embaixo Aqui na frente Dá pra pular aqui? Não 240 de Firepower O cara tancou, mano Não, tecnicamente Ele tancou 210, né? Cadê o Critical Hit, rapaz? Bom, no chão A chance de Critical Hit Diminui, eu acho Olha lá Ah, não é aqui O canto do Gold É mais pra frente Aqui vem os garotos Eita, caralho Opa, botão errado Ó a tiazinha A putaça Meu Deus Chegou a hora BAM Ok, tá de boa Falta o Garar Aliás O Doutor Salvador Aqui embaixo Cadê? Meu Deus Ele se recuperou muito rápido, mano Eu cagaço agora Peraí Deixa eu testar um negócio Ah, só tô com duas granadas Deixa Eu tô com um monte de granada de Flash, mano Vou começar a usar mais elas agora Eu acho que esse aqui vai aguentar bem menos do que o outro Olha Nossa Não chegou nem perto da vida do outro, mano Olha a diferença, mano Normalmente uma granadinha, hein Tem mais alguém? Acabou Tá organizado aqui Olha só Eu tenho muito espaço, mano Vou deixar assim Agora chega uma das melhores partes do jogo Ah, lembra o que eu falei pra vocês, mano? Esses aqui não dá pra acionar Antes de entrar na sala Boa mira De boxe gigante Agora eu me acostumei a usar o Q pra virar Eu tava usando antes o shift pra trás O Q é melhor Só preciso acostumar E lá vamos nós Trinzinho da alegria Atenção Atenção graça da Beck Ó lá Peraí, peraí Ah, só pegou no 1 Agora vai Melhor é que ele já me viu há muito tempo, né E ainda assim fala Atenção graça da Beck Ops Olha lá A TMP aqui, mano Nossa A TMP aqui, meu amigo Qual vai ser os botões Aperta tudo Ah, não tá aqui o negócio Eu acho que eu vacilei Eu era pra ter Atirado no No doutor Enquanto ele estivesse caindo Ué Ah, tá ali ele Opa Opa Tanca isso Arrombado Pula aí, mano Tem mais um, tem mais um É agora, é agora Se liga Ah, não deu Se ele tivesse caído Acho que ele morria direto Se ele tivesse caído, acho que ele morria direto Ah, filha da puta Atrapalhou, mano Arrombado, mano Esses daqui são um pouquinho mais fracos Eu acho Ixi Caralho, essa handgun tá Tá daquele jeito, hein Eu quero o item Eu quero o item Me ajuda a pegar o Joga o item aí, mano Joga a munição aí, meu E agora? X Mas eu apertei Que nem um condenado Eu apertei Que nem um condenado Que é isso? Beleza Da onde vai voltar, mano? Nossa Deus do início Mano, eu apertei Que nem um filho da puta Que que é isso? Que isso? Não Tá bugado Tá bugado Não, não, não Não, não Mano, mano Eu fiz isso aqui Na tecla Ó É impossível Impossível Que não tenha funcionado É impossível Ah, não Sai fora Isso não vai acontecer De novo comigo, não Mudei pro controle mesmo Sai fora Duas vezes seguidas Tá me tirando Tá me tirando Caiu o botão Ah Pelo amor de Deus, velho Tem alguma coisa errada Com o botão X do mouse Pra martelar Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa muito esquisita Acontecendo Ok No controle Eu nem precisei martelar Com tanta Velocidade Caramba Tipo, quando eu encerrei A live Anterior Do Resident Evil 4 Eu pensei Ah, só tem mais Uma ou Duas coisinhas Do castelo Mas não Na verdade O castelo é longo Pra caralho O castelo é muito longo É muito mais longo Do que os outros dois O castelo é minha parte preferida Vamos lá Vamos nós Aqui é o festival dos coláteros Festival das snipadas Pior que aqui É tanto inimigo Nessa parte Que dá uma preguicinha Até, mano De matar todos Arrombado Filha da puta Olha só Ah, Handgun Eu te amo E eu GTA, é, mãe GTA, amor GTA, amor GTA, amor Handgun Meu Deus Fica parado aí, mano Fica parado aí Fica Fica parado aí, mano Sai da minha mão Sai da minha mão Ó o cara voando Cadê o cara? Ué? É muito engraçado Vai subindo cada vez mais carinhas, mano Fica parado aí Isso é muito engraçado. Agora as mãos fazem assim. Vem aqui, amiguinho. Alô, amiguinho. E eu vou embora. Tchau. Não é aqui. Tô viajando. Próxima mãozada. Caiu no rio. Acabou os cara. Ué, não pula? Ué? Perdi alguma coisa? Não é pra pular de uma mão pra outra. Mais um episódio do veterano que esqueceu de tudo. Não, é ali embaixo. Meu Deus, tô viajando demais. Que isso? É por isso que eu tenho preguicinha dessa parte, mano. Eu sempre perco. Eu sempre me perco, mano. Opa! 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 Acho que é melhor não arriscar. Opa! 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 Quanto tá de boa Ai meu deus, é agora Eu vou falhar Eu vou falhar Fiu